Tem um S10 O banco é de couro, o vidro é comer O som que toca nela é pendrive e DVD O banco é de couro, o vidro é comer O som que toca nela é pendrive e DVD As mina quando vê, fica louca pra andar Na minha S10 as gatinhas vão pirar Chegou fim de semana, é muita diversão Pego minha S10, eu solto é o pancadão Tem um S10 que ela é toda turbinada Por onde ela passa? Tem um S10 que ela é toda turbinada Por onde ela passa? Chama a mulherada Tem um S10 que ela é toda turbinada Por onde ela passa? Tem um S10 que ela é toda turbinada Por onde ela passa? Chama a mulherada O banco é de couro, o vidro é fumê O som que toca nela é pendrive e DVD O banco é de couro, o vidro é fumê O som que toca nela é pendrive e DVD As mina quando vê fica louca pra andar Na minha S10 as gatinhas vão pirar Chegou fim de semana, é muita diversão Pego minha S10, eu solto é o pancadão Tenho S10 que ela é toda...